gente é fato de que a cada dia nós nos tornamos cada vez mais dependentes e viciados nessa coisinha aqui nessa coisinha chamada smartphone afinal de contas dá pra fazer tanta coisa com ele não é mesmo dá pra se divertir falar com os amigos assistir tv assistir vídeos dá até pra fazer ligação telefônica se acredita pois é brincadeiras à parte o próprio google não nos ajuda a perder um pouco a dependência do smartphone porque agora a partir da versão 7 do android a nugget já é possível dividir a tela em dois e utilizar dois apps ao mesmo tempo acredita pois eu vou te mostrar é já depois da vinheta então bora lá porque eu tenho certeza que você está super curioso para saber como utilizar dois apps ao mesmo tempo na mesma tela do android tá não tá então vamos lá a mais antes uma outra dica muito bacana sabe aquela função ou aquele botão voltar do controle remoto onde você fica ali na televisão alternando entre os dois últimos canais que você assistiu e fica por lá pulando assistindo futebol novela futebol novela futebol novela dá pra fazer a mesma coisa aqui com os aplicativos com os apps então pra isso olha aqui a imagem aqui do desse lado esse botãozinho quadradinho que é esse botãozinho de função basta você dar dois cliques rápidos nele e ele mostra o último aplicativo que você utilizou dando mais dois cliques rapidamente ele mostra o aplicativo que você utilizou antes e clicando duas vezes você fica clicando ele fica alternando entre os dois apps muito muito legal não é mesmo mas bora lá que eu vou te mostrar agora como fazer para utilizar por exemplo twitter e facebook na mesma tela novamente esse botãozinho do quadradinho aqui embaixo eu estou com o twitter aberto eu vou clicar e segurar esse botão e veja que o twitter ele já se fixou na parte de cima da tela quero colocar o facebook embaixo clique no facebook e vai dar uma mensagem pode ser que o facebook não funcione corretamente com esse lance da divisão das duas telas mais besteira porque ele funciona assim tá vendo e eu posso também inverter a tela colocar no modo a paisagem estava no retrato eu viro para o modo paisagem porque fica mais fácil até de trabalhar com os dois ao mesmo tempo e veja que aquele botão o quadradinho ele passou a ter uma divisão porque ele está me mostrando duas telinhas se eu quiser sair dessa dessa opção da tela dividida basta segurar clicar e segurar nesse botão que ele volta a ficar o quadradinho e ele volta sei lá como é que está aparecendo aqui que bagunça que está com esse negócio de ficar virando a tela tá mas voltamos então pro twitter e era isso mas tem uma outra dica que eu quero te dar muito bacana que é quando você estiver utilizando o cadê aqui o chrome é possível também você utilizar a tela dividida para o chrome e navegar em dois sites ao mesmo tempo para isso eu vou virar a tela novamente vou no moto no modo paisagem para que a gente tenha mais espaço na tela e aqui já o site speedtest.com.br vou deixar o link aqui embaixo é um site nosso onde você pode testar a velocidade de conexão gratuitamente a velocidade da sua internet tá funciona com tablet televisão celular desktop notebook tudo que tiver internet até só geladeira então vamos lá eu quero utilizar eu quero ver dois sites ao mesmo tempo então utiliza o mesmo botãozinho do quadrado ali clico e seguro e veja que ele vou fechar aqui essas duas janelinhas veja que aqui do lado é do lado esquerdo da tela ele está me mostrando o site do speedtest mas eu quero que do lado direito abra um outro site então o que eu faço eu venho aqui nesses três botõezinhos do chrome e abro uma nova guia só que a nova guia vai abrir do lado esquerdo então como é que eu faço para que essa guia pule para o lado direito eu clico novamente aqui nos três pontinhos e escolha a opção mover para a outra janela e aí eu fico com uma navegação de dois sites ao mesmo tempo gente vai dizer que isso não é muito legal é muito legal né foi uma dica que eu demorei um pouquinho porque sem óculos é meio complicado pra fazer mas eu acho que merece o seu curtir aqui embaixo é que você compartilhe com os amigos e se você não é inscrito no canal ainda hoje inscreva-se e dá uma olhadinha eu já tenho quase 90 vídeos aqui no canal e com certeza um vai te ajudar em alguma tendência alguma necessidade que você esteja tendo no seu dia a dia gente muito obrigado abraços fui